Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as condições gerais das Forças Armadas da Venezuela e do Brasil, à luz do pronunciamento feito por Fernando Haddad, o candidato do PT. Afinal, as Forças Armadas da Venezuela são mesmo mais fortes do que as do Brasil? No dia 22 de outubro, Fernando Haddad, o candidato do PT à presidência, numa entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, foi questionado se via como um erro colocar o PT como uma única opção para a democracia, e respondeu dizendo que o seu adversário, Jair Bolsonaro, incita a morte das pessoas. Acrescentando ainda que apesar de ser um capitão do exército na reserva, ele não conhece a situação das Forças Armadas brasileiras, e finalizou afirmando que a Venezuela tem condições bélicas superiores à do Brasil. Como devem imaginar, essas declarações foram muito mal recebidas pelos militares, que ontem, numa comemoração pelo Dia do Aviador, declararam, sob condição de anonimato, que se sentiram ofendidos e desrespeitados pela declaração de Haddad. E antes disso, o candidato do PT já tinha provocado um grande mal-estar entre os militares, ao afirmar que as Forças Armadas estão ameaçando as instituições brasileiras. Mas respondendo diretamente à questão, a afirmação do candidato do PT de que as Forças Armadas da Venezuela são melhores do que as do Brasil, é uma afirmação verdadeira ou falsa? Para responder essa pergunta, faremos uma análise rápida de cada país, e no final, uma comparação, começando pela Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela. É formada por seis ramos, o exército, a marinha, a força aérea, a guarda nacional, a milícia nacional e o comando de operações estratégicas. O exército da Venezuela tem um efetivo de aproximadamente 130 mil militares no ativo, divididos em quatro comandos especializados e em seis divisões. Devido ao embargo norte-americano para a venda de armas para a Venezuela, imposto pelo presidente George W. Bush, há muitos anos que os venezuelanos compram armas da Rússia e da China, motivo pelo qual, apesar de muitos ainda estarem armados com o fuzil belga FN-FAL, estão sendo substituídos pelo fuzil russo Kalashnikov AK-103, muito mais moderno. Em termos de artilharia, aquele país vem armado com lançadores múltiplos russos, como o cerca de 12 BM-30, algumas unidades do M-101 de 105 milímetros e do M-114 de 155 milímetros, e pelo menos de 40 a 50 peças do obuseiro autopropulsado 2S19 de 152 milímetros. Em termos de blindados, a Venezuela opera pouco menos de 200 carros de combate T-72, menos de 100 carros franceses AMX-30, algumas dezenas de blindados russos de transporte de tropas, como o BMP-3 e o BTR-80, bem como alguns blindados leves, como o AMX-13 e o Scorpion-90. Em termos de helicópteros de ataque, aquele exército está equipado com 10 aparelhos 1000 Mi-35, com o restante da sua força de helicópteros sendo composta por aparelhos de transporte, com destaque para o gigantesco 1000 Mi-26. Na defesa antiaérea, a Venezuela realmente se destaca, operando 12 baterias do famoso sistema de defesa de médio alcance S-300, com cada bateria armada com 3 a 4 lançadores, totalizando de 36 a 48 lançadores. Também vem equipado com o igualmente famoso e já icônico S-125 Petiora, com 24 baterias, além de uma grande quantidade de baterias de 23 milímetros, e principalmente milhares de lançadores portáteis, como o 9K338 Igla, com cerca de 5 mil em operação. Na Força Aérea, a Venezuela tem um total de 23 caças Sukhoi Su-30 e 19 caças F-16A, mas não se sabe quantos estão realmente operacionais. Os números variam muito, com fontes dizendo que dos 23 caças Su-30, apenas cerca de 10 é que estão 100% operacionais, com os outros parados devido a avarias ou por falta de peças de reposição, ou o mesmo acontecendo com os caças F-16A. Por isso, para fins práticos, acredita-se que a Força Operacional de Caças da Venezuela ronde as 20 aeronaves entre caças Su-30 e F-16A. O restante daquela força é composta por aviões de transporte e de reconhecimento, com apenas um avião-tanque para reabastecimento em voo. A Marinha Venezuelana conta apenas com dois submarinos, três fragatas, quatro corvetas e alguns navios de patrulha oceânica e fluvial. Além desses três ramos tradicionais, a Venezuela conta com a Guarda Nacional, que é a força policial do país, representando uma espécie de infantaria ligeira de reserva. E também conta com a Milícia Nacional, uma força muito mal treinada e muito mal armada, composta basicamente por civis. E o sexto e último ramo das Forças Armadas da Venezuela, é o Comando de Operações Estratégicas, responsável por orientar as operações de todos os outros ramos. Com relação às Forças Armadas Brasileiras, já falei muito e com riqueza de detalhes sobre cada um dos três ramos. Aqui na descrição encontrarão links para vários vídeos, onde abordo a estrutura, os pontos positivos e negativos do exército, da Marinha e da Força Aérea. Por isso, para não alongar demais esse vídeo com informação redundante, irei fazer um resumo muito breve das nossas forças. Começando pelo exército, temos uma força de aproximadamente 220 mil militares, armados com fuzil belga FN-FAL, que está sendo substituído pelo Imbel IA-2. A nossa força principal de blindados é formada pelo Leopard 1A5BR, com alguns M60 Patton, sendo gradualmente aposentados. Já contamos com cerca de 300 veículos Guarani, um excelente veículo para o transporte de tropas e também para apoio à infantaria, mas ainda operamos grandes quantidades do Cascavel, do Urutu e do M113. Em termos de artilharia autopropulsada, temos cerca de 200 peças do M109 e muitas outras peças rebocadas, além do Astros 2, com o nosso exército operando cerca de 40 viaturas desse sistema, dos quais 20 são lançadores. Em termos de defesa antiaérea, é que o nosso país está mesmo muito mal, já que não possuímos nenhuma bateria de defesa de médio ou longo alcance. Tudo que o nosso exército tem são alguns lançadores portáteis do tipo Igla, eficazes apenas contra alvos a no máximo 5 mil metros de altitude. O nosso exército possui uma longa série de batalhões e regimentos especializados, com treinamento específico para certos tipos de biomas, com destaque para a floresta amazônica, onde mantemos aquele que é considerado um dos melhores, se não mesmo o melhor e mais completo curso de combate na selva em todo o mundo. A nossa força aérea é equipada com cerca de 56 caças F-5 na versão E e na versão F, todos eles modernizados. Também conta com mais de 50 caças AMX-A1 para missões de ataque ao solo, e com quase 100 aviões Super Tucano para missão de ataque leve ao solo e de apoio às tropas em terra. Uma aeronave que vem realizando com grande sucesso, missões de ataque praticamente diárias no Afeganistão há mais de dois anos. As restantes aeronaves são de transporte, patrulha e de alerta antecipado, contando também com 12 helicópteros de ataque 1000 Mi-35. A nossa marinha é composta por um porta-helicópteros de assalto anfíbio, com capacidade para mais de 800 fuzileiros navais e 18 helicópteros, 8 fragatas, 3 corvetas e 5 submarinos, com outros 4 em construção. Portanto, numa comparação direta, vemos claramente que no geral, as forças armadas brasileiras são consideravelmente superiores às forças armadas venezuelanas. A única exceção, como já alertei em outros vídeos, era a defesa antiaérea, com a Venezuela sendo nesse momento, o país latino-americano mais bem preparado nessa área. Na Força Aérea, numa comparação teórica, um caça Su-30 é superior em muitos aspectos a um F-5. Mas é preciso considerar o estado operacional das aeronaves, e principalmente o nível de treinamento dos pilotos. E sabemos que na Venezuela, devido à grave crise financeira, os seus pilotos estão muito limitados em termos de treinamento. E além disso, a nossa Força Aérea mantém em estado operacional, praticamente todos os seus caças F-5, algo que sabemos que não acontece na Venezuela. Isso significa que apesar de no papel, o Su-30 e o F-16 serem tecnologicamente superiores, o nível de prontidão dos nossos caças F-5, o nível de treinamento dos nossos pilotos, e o número de aeronaves, coloca a FAB em vantagem. Não é nem sequer uma questão de opinião, é apenas a constatação de um fato. A afirmação do candidato do PT, Fernando Haddad, de que as Forças Armadas da Venezuela são melhores do que as do Brasil, é falsa. Ou como está na moda dizer no Brasil, é fake news.